Hoje, make de carnaval. Vamos lá? Vamos conversar, começar pelo corretivo que eu passo na pálpebra passo logo nos dois olhos, né, pra facilitar e venho com a esponjinha já esfumando batidinhas, com batidinhas aí em seguida eu venho com a sombra marrom, marrom frio que aí eu vou passando com batidinhas não tô esfumando ainda só espalhando na região onde eu quero que ela fique aí vou passando até ficar na cor na intensidade que eu quero, na verdade, né aí agora vamos para a sombra laranja aí eu já vou passando e esfumando, né, na região e vai ficando esse degradê bonito fica parecendo que é um vermelho, né, mas na verdade é um laranja mesmo aí eu vou e passo no outro olho também fazendo isso com toda paciência pra ficar num degradê bem bonito e o resultado final realmente fica lindo, viu e agora em seguida eu peguei uma sombra uma sombra bem marrom, bem clarinho pra esfumar esse laranja tá pra ficar um daí da D mais lindo e em seguida o que vai dar o show pra essa sombra aqui pra ficar lindo é uma sombra dourada, gente isso mesmo vou jogar um dourado nessa sombra aí eu tô fazendo um retoque, né pra ficar bem perfeitinho mas já dá pra ver uma diferença, né uma sombra bem esfumada passei ali um delineado bem rente aos cílios que é pra quando for colocar os cílios postiço ficar bem bonito bem acabado isso é importante dá muita diferença na hora de colocar os cílios postiço nessa hora eu tava com tanta paciência pra fazer mas é isso mesmo, gente maquiagem é paciência e é algo tão bom de se fazer, sabe eu gosto aí agora vou pra sombra dourada finalmente ela olha olha isso, gente esse brilho esse glamour ai, gente eu amei essa mistura de laranja com dourado combina perfeito já fica como inspiração pra outro modelo de maquiagem laranja com dourado ótima combinação aí eu fiz no outro olho também e agora pra fazer o chifrinho usei um lápis delineado mesmo de olho marrom fiz o desenho e agora eu vou usar um batom vermelho com um pincel bem fininho esse batom da Dalla Makeup aí eu faço bem devagar né pra não borrar sigo o desenho que já tá pronto e depois vou preenchendo vai ficando muito bonito viu o resultado final eu amei o resultado e o que mais se vê de opção de maquiagem nesse carnaval nunca interesse mesmo é assim de diabinha ou então de diabinha em um olho e no outro olho de anjinha é uma ótima opção também pra quem gosta de usar aí preencher já um lado aí preencho no outro feito agora eu vou pra boca delineio também com marrom na boca e fiz um puxadinho pra dizer que é o rabinho né e de aba passo o batom normal na boca fazendo o desenho certinho e na parte do arco do cupido ainda faço umas pontinhas pra não ficar arredondado faço uma pontinha pra ficar bem estilo de água mesmo né gente agora em seguida eu pego o mesmo pincel fininho e com o mesmo batom vou delineando seguindo esse traçado até formar o desenho do rabo eu faço bem devagarzinho pra não borrar porque com o batom ele tem um pigmento bem forte pra não correr eu esqueci de ter que limpar né que ele mancha um pouquinho na base eu fui fazendo eu fui fazendo bem devagarzinho e até quis mostrar esse detalhe no vídeo pra vocês ver né como é que é feito não é difícil é fácil é só ter paciência mas eu amei esse degradê do olho o que vocês acharam deixa aí nos comentários pra eu saber a opinião de vocês achei que ficou lindo se vocês tiverem alguma opção de maquiagem algum tipo de inspiração que vocês queiram que eu traga pra cá em vídeo vocês podem deixar nos comentários agora o resultado final foi esse botei um efeito de fogo né e é isso gente espero que vocês tenham gostado do resultado e até o próximo vídeo beijo